Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada sabadou, então, né, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, eu quero falar sobre novas skins. Bom, tipo assim, né, no vídeo de ontem eu falei, né, sobre o pacote aí do fundação, né, que pelo jeito é Epic Games, pelo jeito não, né, confirmado, Epic Games está desenvolvendo, né, e foi vazado que em algum momento o pacote vai ser lançado. E eu também, né, tinha comentado sobre essa imagem aqui, né, do pacote do Mordy, e olhem só, os leakers estão falando que esse pacote vai ser lançado hoje à noite, tá? A gente não sabe, né, o preço, se vai ser pro dinheiro, pro V-Bucks, mas eu acho, né, que vai ser pro V-Bucks. Então, fique ligado na loja hoje à noite, né, quem sabe esse pacote do Mordy já vai aparecer na loja. E é o seguinte, aproveitando aí nesse assunto, o Hypex acabou vazando, né, mais skins que podem chegar aí no futuro do jogo. Olhem só que interessante, ele fala aqui especificamente de um novo pacote, né, Lendas das Sombras, tipo a versão, né, 2.0, com três skins, né, na versão das sombras. No caso, a skin da Dream, né, que é a skin da Sonho, da Kuno e também do Kenji, no caso, essas três skins, né, da tela. E ele comentou, né, que esse pacote possivelmente vai ser lançado na temporada 8, tá, ou na próxima temporada, ou na temporada 9, ou até mesmo na temporada X, né, tipo a temporada 10, aí desse capítulo 2. Bom, a gente não sabe, né, quando que vai chegar, mas pelo jeito não vai ser nessa temporada. A Epic Games já lançou, né, muitas skins na versão das sombras, então tá aí, né, se você curte bastante, né, skins com essa temática, né, mais sombria, preto e branco, essas três skins, né, vão estar no mesmo pacote. E como se trata do mesmo nome, aí, do pacote das Lendas das Sombras, eu acho, né, que vai ser pro dinheiro real, né, provavelmente, aí, né, custando o mesmo preço. E o Hypex também vazou, mano, essa lista aqui de skins que a Epic Games está desenvolvendo, pelo jeito vai chegar no futuro. Como foi vazado somente o nome delas, é claro, né, que elas vão ser lançadas só mais pra frente, mas quem sabe, pode ser no final dessa temporada, ou no comecinho, aí, da temporada 8. Uma skin, né, se chama Love King, né, Rei do Amor. A outra, Ataque da Enguia, né, um nome bem diferenciado. Uma skin masculina chamada Crise. Outra, Wobble, que eu não faço a menor ideia do que significa, nem sei se eu falei certo, mas, enfim. Uma skin, né, chamada Ice Maiden Spy, tipo, espião, né, de gelo, alguma coisa assim. Raptor Spine, aparentemente, outra skin de espião. Uma skin chamada Polvo Pirata. Essa aqui me parece, né, ser bem interessante, masculina, no caso. E essa aqui eu achei mais legal, mano, aparentemente, né, vai ter no futuro a versão, né, boxeador aí do hamburgão e também do tomatão. Se eu não me engano, há muito tempo atrás, alguém tinha feito essa concept, né, dessas skins aí, tipo, versão de boxeador. E, pelo jeito, né, vai chegar no futuro. E, por fim, ele também vazou, né, uma skin chamada Tyler Rake, né, que, pra quem não tá ligado, é o personagem, né, principal aí do filme, o resgate, né, esse aí da tela. Que vai, né, ser lançado, claro, em parceria aí com a Epic Games. Então tá aí, mano, muitas skins que podem chegar na próxima temporada ou mais adiante. Como foi vazado somente o nome delas e não a imagem, não tem como saber muita coisa. Mas, a partir do nome de algumas skins, já dá pra gente ter uma noção, né, de como que elas vão ficar, tipo, chegando no jogo e tudo mais. Mas, né, o que me chamou essa atenção, né, com certeza, foi o pacote, aí, né, das Lendas das Sombras 2.0, né, vou dizer assim, que vai ser lançado, pelo jeito, aí, já na próxima temporada, como eu falei antes, para vocês. E, aproveitando aqui, né, só finalizando o assunto de skins, vale lembrar que hoje é sábado. Então, hoje à noite, né, além do pacote do Morty, que eu falei que vai ser lançado, quem sabe, né, outras skins podem ser lançadas também. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todas as skins, né, itens que foram encontrados nos arquivos, mas, até o momento, não chegaram no Fortnite, né. Quem sabe, hoje à noite, alguns itens apareçam na loja, e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo, se você utilizasse o código Vagabito, aí, na opção de apoiar o criador da loja, né, como eu sempre falo, você pode apoiar quem você quiser, o que importa mesmo é você apoiar algum criador de conteúdo, e se você me escolher, eu ia ficar muito grato também, tá. E, manos, olhem só, agora, mudando de assunto, eu quero falar sobre um vazamento, aí, de um mini-evento do Cubo, que, pelo jeito, vai acontecer no mapa. Olhem só o que o Janzitz comentou no seu Twitter. Um arquivo de codinome, né, chamado Cube Digital Review, foi adicionado na versão, né, 17.40, na última atualização massiva, com linhas de programação e texturas. Isso pode significar que, em algum momento, estaremos vendo o Cubo spawnando na ilha do Fortnite. Igual, né, o que aconteceu lá no capítulo 1, né, a temporada 5 do capítulo 1, né, quando o Cubo foi criado, né, lá no bioma de deserto, quem jogava na época, né, com certeza lembra desse mini-evento, e, pelo jeito, né, como isso foi atualizado, pode acontecer de novo. E todo mundo já sabe, né, nessa altura, que o Cubo, né, tem grande possibilidade de voltar no mapa até o final dessa temporada. Então, quem sabe, né, esse mini-evento ao vivo do Cubo vai acontecer. Lembrando que, naquela época, na quinta temporada, não foi avisado nada pela Epic Games, né, que o Cubo ia ser criado no bioma de deserto. A gente só sabia, né, por conta de vazamentos. Então, pode ser que a mesma coisa vai acontecer agora, na temporada 7. A Epic Games não avisa, né, que vai ter esse mini-evento ao vivo, né, pro pessoal ver a criação do Cubo, só vai acontecer, de fato, no mapa, algum horário, tá ligado? Claro, né, que a gente não sabe muita coisa sobre isso ainda, ainda faltam algumas semanas, né, pra essa temporada terminar. Então, quem sabe, até lá, né, vai ter mais informações, né, sendo reveladas a respeito, né, da criação do Cubo através desse mini-evento. E, claro, né, se isso acontecer, eu vou trazer, né, todas as informações aqui para vocês no canal, tá? E pro pessoal que gosta de saber das missões antecipadamente, vou mostrar agora, né, todas as missões lendárias e épocas da semana 12, que serão liberadas na próxima semana. Olhem só as tarefas lendárias. Para você ir até um orelhão e receber ordens da Sloane, né, como sempre, criar uma arma com nanobos alienígenas, destruir quatro bonecos de tiro com armas da O.I., procurar, né, dois livros sobre explosões, instalar dois scanners em um bioma alienígena, e para você coletar, né, três dispositivos alienígenas, depois ativar o dispositivo, aí, de contramedida abaixo do complexo da colheita. Eu não sei se eu li certo, porque tá muito minúsculo, mas eu acho que é isso. E as tarefas épocas serão essas. Cause dano a discos voadores pilotados por oponentes, 300 de dano, entregar um disco voador para o Rick Sanchez na antena do desafio, causar dano com armas alienígenas ao oponente, 150 de dano, causar 150 de dano, né, com parasita alienígena fixado em você, comprar três itens e máquinas de vendas, vasculhar cinco caixas de munição na doca desleixada, e para você caçar três animais selvagens. Então tá aí, manos, todas as missões da semana 12 que serão liberadas aí na próxima semana, né, claro, as cinco, né, como sempre eu faço as tarefas mais complicadas, estarei postando vídeos, dando dicas para vocês, ok? E, manos, agora, né, que estamos aí na semana selvagem, né, na primeira semana, com o tema da furtividade, uma parada que eu achei interessante, né, comentar para quem não tá ligado, é que as máquinas de vendas, né, que não estão funcionando, aquelas que tem um ponto de exclamação vermelho, tá ligado, aquelas falhadas, agora elas dão, tipo, 80% das vezes o disfarçador, tá? Por conta, eu acho, né, do tema dessa semana selvagem. Então, se você vai nessa máquina aí, né, esperando comprar aí, receber um item da hora, uma arma e tudo mais, é bom você não fazer isso agora nessa semana, porque, tipo, 80% das vezes, né, como dá para ver na tela, você recebe, né, o disfarçador. Então, tá aí uma parada, né, que eu achei interessante para vocês não desperdiçar as barras de ouro aí nessa maquininha, tá? Mas, então, é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você, aparentemente, né, gostou aí das skins vazadas, tipo, só foi vazado, né, o nome de várias delas, como eu falei, né, a imagem de nenhuma foi encontrada ainda, porque, pelo jeito, só vão ser lançadas mais para frente, mas, né, só pelo nome dá para a gente saber, né, se vai ser legal ou não, né, dependendo do gosto aí de cada um, claro. Então, comenta se você achou o vazamento aí das skins interessante ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e para todo mundo, né, saber que, pelo jeito, o Cubo vai voltar no mapa no final aqui da temporada. Quem sabe, de novo, né, vai ter a criação do Cubo através de um mini-evento, né, assim como aconteceu lá na quinta temporada do primeiro capítulo. E se você conhece alguém, né, que gosta muito do Morday, né, que gostou do pacote que já foi vazado para ficar ligado na loja, hoje de noite, quem sabe o pacote já vai aparecer por lá. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!